Hahahaha E aí? Quer tá barulha nos quatro catos? Aí é o Thiago Mendes, caralho Tem que respeitar Aumenta o som aí, vai te segurando a pancada Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, porra Sabe por quê? Chegou ele, o bravo DJ Brené em PGS Aí vai É ele, né? O que ele? 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 Olha o barulho com do sëco forte Olha o barulho com do sëco forte Bok, bik, bik destructive Bok, bik, bik, bik barbecue Bok, bik personas Olha o barulho com do sëco forte Olha o barulho com do s...? Olha o barulhinho quando eu soco forte Socadinha na minha chota, socadinha muito forte Olha o barulhinho que ele faz Olha o barulhinho que ele faz A lua barulhinho quando eu soco forte Para, 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 para tudo, para tudo, para tudo, povo Sabe por que? Chegou o Ilho Brabo DJ Bruna em PGS Olha o barulho enquanto eu soco forte Olha o barulhinho quando eu soco forte Socadinha na minha chota, socadinha muito forte Olha o barulhinho que ele faz Olha o barulhinho que ele faz Olha o barulhinho que ele faz